Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Não Preciso Mais Quero. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro e eu sempre trago aqui alguns apetrechos e algumas bugigangas tech que normalmente a gente não precisa, mas acaba querendo por qualquer motivo, tá? Então seja por enfeite, seja simplesmente pra atender a uma necessidade do nosso ego, enfim. A gente quer ter, então tá aqui, mais um apetrecho tech, que na verdade esse pode até ser útil, tá? Por quê? Isso aqui é um testador de pilhas e baterias, ou seja, você consegue utilizar esse aparelhinho aqui pra poder testar a carga das pilhas e das baterias que você eventualmente queira utilizar. Às vezes a gente se depara com a seguinte situação, você precisa trocar as pilhas de um controle e você tem umas pilhas que estão guardadas ali dentro, soltas de uma caixa. Só que você não sabe se elas estão com carga ou não. Aí você precisa fazer o quê? Vai colocando uma a uma ali pra poder ver se você consegue fazer o par perfeito e fazer o controle voltar a funcionar, tá? Com esse aparelhinho você não vai ter esse problema, por quê? Porque você consegue testar na hora a carga da pilha ou da bateria, beleza? Então, se esse assunto já tá te agradando, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade, fechou? Bom, vamos lá então. Como exemplo, já vou trazer aqui de cara essa pilha recarregável que eu vou colocar aqui. Você pode ver que ele tem várias aqui, ó, várias angulações pra que você possa ir encaixando as pilhas de vários tamanhos. Desde as grandes até as pequenininhas, inclusive as baterias de relógio, tá? Então você consegue testar nessa partezinha aqui as baterias de relógio também. Vamos testar isso aqui pra gente ver como é que tá, ó. Eu vou colocar aqui, bota a base aqui embaixo e aqui em cima, ó, você já faz assim e ele já te dá a carga, ó. Deixa eu tentar aproximar aqui, ó. Ele já tá te dando a carga ali, tá vendo? Então, tá no verdinho, tá tudo certo, tá? Vamos pegar outra pilha? Vamos pegar agora a pilha palito. Com a pilha palito em mão, a gente vai fazer exatamente a mesma situação, só que em vez de encaixar ali em cima, a gente vai encaixar mais aqui embaixo. Então, botou a base aqui, botou aqui e, ó, ela tá aqui. A carga da pilha, ela está com carga, tá no verdinho, tá perfeito. Vamos pegar mais uma, só pra gente fechar. Essa aqui, ó, vou botar aqui, mesmo esquema, pilha palito. Vamos ver se tá tudo certinho. Ó, tá no verdinho, tá perfeito, tá? Eu paguei R$35,00 lá no AliExpress, nesse produto aqui. E tem também na Amazon aqui do Brasil, por volta dos seus R$41,00 aproximadamente. Eu acho mais jogo comprar na Amazon, já tá aqui no Brasil mesmo. Basta você comprar, chega rapidinho aí pra você. Então, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos ver só agora com relação a pilhas comuns, porque eu só testei com pilhas recarregáveis, tá? Então, ó, vou abrir aqui, vou pegar essa pilha aqui, que é uma pilha comum, tá? Vamos testar, ela não é recarregável, vamos ver se vai dar certo com ela. Vamos ver se ele vai mostrar a carga. Botou ali, ó, tá mostrando a carga. Tá perfeito, tá vendo? Então tá tudo certinho com essa pilha. Vamos pegar outra, só pra gente ver se tá certinho também. Essa aqui, outra pilha, vamos botar aqui. Vamos espetar, ó, essa aqui, ela já tá no amarelo, tá vendo? Ela tá com carga ainda, mas já não tá tão boa quanto a outra pilha que tá fazendo par com ela, tá? Inclusive, não é aconselhável que você utilize pilhas com cargas diferentes. Pode dar algum BO, mas aqui em casa, como a gente vive perigosamente, a gente acaba fazendo esse tipo de situação acontecer, tá? E como eu falei, ó, dá pra você testar aqui embaixo. Se você colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui é a bateria de relógio. Você pode encaixar aqui e ele vai fazer essa medição pra você. Aqui embaixo também, ó, você pega aquelas baterias, né? Você encosta aqui os dois pontos dela, aquelas baterias retangulares, né? Plug aqui e ele também vai te dar a carga, tá? E o interessante é que isso aqui não precisa de bateria alguma, porque ele utiliza a própria carga das pilhas pra mostrar pra você como é que tá a carga dela. Então, pra ele funcionar, ele utiliza a carga das pilhas pra fazer esse displayzinho aqui funcionar, ser acionado e mostrar pra você onde é que tá a carga. Muito interessante, eu achei bem bacana, é baratinho e útil também. Esse produto não é exatamente aquele que a gente quer ter só por ter. Esse aqui pode ser que realmente seja de uma ajuda mais interessante pra vocês, tá? Então, mais uma vez, link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e valeu!